Lembra que antes as armas eram bombas, censura, armas mesmo de fogo? Quando a gente fala de Era de Aquário, a arma, as armas são outras armas. A informação é uma arma. E a informação pode ser manipulada negativamente também. As fake news, né? Não tem só coisa boa na Era de Aquário, tem coisas que não são bacanas também. Mas é muito diferente do que era antes. Não vai cair uma bomba na sua cabeça. Mas você pode ser envolvido numa fake news. E aí? São outras armas de guerra?